Olá pessoal, hoje preparem-se para uma viagem emocionante ao passado e ao presente dos incríveis atores de A Casa da Raven, vamos relembrar e celebrar a jornada de transformação desses talentosos artistas que deram vida a personagens tão queridos. Começando com a maravilhosa Laia Reis, a nossa Zéena, nascida em 22 de junho de 2004, e que atualmente brilha aos 19 anos de idade. Adrienne Bailon, a Alana Rivera, nasceu em 24 de outubro de 1983 e aos 39 anos de idade. Ela continua deslumbrante como sempre. Jonathan MC Daniel, o Devon Carter, comemora seus 38 anos, nascido em 17 de maio de 1985. Mas agora, preparem-se para um toque de nostalgia, pois Rondell Sheridan, o eterno Vitor Baxter, Nia Baxter, nasceu em 15 de agosto de 1958, e aos 65 anos de idade, ele é um exemplo brilhante de como a essência perdura através dos anos. Nathan Janak, o estudante nervoso, nasceu em 7 de abril de 2005, e hoje, aos 18 anos, é uma inspiração para todos. Navia Robinson, a Nia Baxter, nascida em 4 de maio de 2005, também cresceu diante dos nossos olhos, comemorando seus 18 anos de idade. Anneliese Louise, a adorável Chelsea, que nasceu em 23 de setembro de 1984, agora está com 38 anos e continua roubando nossos corações. E quem poderia esquecer da incrível Raven Simonet, a Raven Baxter, nascida em 10 de dezembro de 1985. Aos 37 anos, ela ainda é um ícone, mas a jornada não para por aí. Isaac Brown, nosso querido Booker, nasceu em 12 de julho de 2005, e aos 18 anos de idade, continua a nos impressionar. Sky Katz, adorável Tess, nasceu em 12 de dezembro de 2004, e com 18 anos, seu talento só cresce. Jason Maibaum, o Levi, nascida em 2007, tem 15 anos e um futuro brilhante pela frente. Emily Wang, a Eve, com seus 16 anos de idade, nasceu em 20 de novembro de 2006 e é uma verdadeira estrela em ascensão. Jenna Davis, a Siena, nasceu em 5 de maio de 2004, e aos 19 anos, seu brilho continua a encantar. Por último, mas não menos importante, Xochitu Gomes, nossa incrível jornalista da escola, nasceu em 29 de abril de 2006, e está com 17 anos de idade. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas opiniões sobre a incrível transformação de cada um desses atores. Até o próximo vídeo.